O 60º Batalhão de Infantaria presta homenagem à ex-combatente. Há 11 anos, seu Otto Moura, no Ancionato Betesda, e com muita emoção recebeu do exército a chamada Medalha da Vitória. Olha que bacana, veja. Uma cerimônia emocionante. A continência de cada oficial e soldado do exército desta vez não é a hierarquia, mas em respeito e homenagem a um ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Seu Otto esteve na Segunda Guerra Mundial e é um dos poucos pracinhas vivos. Eram muitos no ano de 1944 que cruzaram o oceano, ao todo 25 mil homens. Mas nem todos tiveram a sorte que o seu Otto teve de completar 100 anos e ainda ser condecorado pelo exército brasileiro na própria pátria. Das mãos do coronel do 72º Batalhão de Infantaria de Joinville, o ex-Pracinha recebeu a Medalha da Vitória. Esta medalha, ela é concedida, otorgada pelo Ministério da Defesa, por solicitação das organizações militares. E neste ano, o Ministério da Defesa resolveu conceder aos pracinhas, ou seja, aos militares que lutaram na Segunda Guerra Mundial, que não haviam recebido a medalha ainda. As músicas tocadas pela banda do batalhão deixaram todos emocionados. Há 11 anos, seu Otto mora no Ancionato Betesda. Ele enche a casa de orgulho, ele enche o Betesda de orgulho. Para ele está tudo ótimo, para ele está tudo bem, para ele... Nossa, é um exemplo, um exemplo de envelhecimento. Durante uma hora, o pátio da instituição se transformou em um palco de honrarias. O ex-combatente ficou em pé durante toda a cerimônia. Para mim, em especial, é uma coisa fantástica. O senhor fica emocionado? Não, mas... Fica feliz? Mas... Eu sou. Para mim, é uma grande gratidão isso. Ao conversar com o ex-combatente, dá para entender um dos motivos da longevidade. O senso de humor é uma característica predominante. O seu Otto, ele é carismático, digamos assim. Ele te conquista pelo verbo, pela palavra. Então, por mais que você queira fazer uma pergunta para ele, como eu disse assim, Seu Otto, vamos lá, tem homenagem. Homenagem para quê? Eu não fiz nada. Então, assim, ele é muito humilde. Ele é muito humilde. Antônio, suicídio? Identificação. Estou hopado. Você conhece.